Opa, meu amigo, foca! Foca em mim! Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal, eu me chamo Monique. Antes de mais nada, eu vou mostrar pra vocês as últimas coisas que eu comprei tanto no Sebo quanto na livraria, recebidos e clubes de assinatura, então eu vou juntar tudo num vídeo só. Se por acaso uma outra compra da Amazon que tá pra chegar, chegar antes de eu postar esse vídeo, eu vou juntar tudo também, então vocês vão acabar vendo aí em mais de um dia. É uma boa porque fica um vídeo único de unboxing, eu sei que vocês gostam de um unboxing, né? De um book haul. Esses livros aqui, os primeiros que eu vou mostrar pra vocês foram livros que eu comprei na livraria, Outros que eu vou mostrar são livros que eu comprei lá naqueles Sebo de 5 reais, eu passei lá hoje e eu achei bastante coisa boa. E o restante é compras da Amazon. Uma das compras da Amazon está aberta, porque o que aconteceu? Eu estava gravando esse vídeo, eu já estava praticamente na metade da gravação, quando de repente eu percebi que eu não tinha mudado a chave para o áudio da câmera, então eu estava falando, falando, falando e não estava gravando. Então, desculpa, uma delas já vai estar aberta, mas vamos fingir que estamos abrindo a caixa juntos, tá bom? Bom, antes de eu começar esse unboxing todo e mostrar aqui os livros para vocês, eu vou me apresentar, prazer, eu me chamo Monique. Caso você seja novo aqui no canal, se inscreva, ative as notificações para que você possa estar sempre recebendo quando eu postar vídeo novo. Aqui no canal nós estaremos produzindo, e isso vai a partir da votação de vocês mesmos inscritos. Os vídeos serão às quartas e aos sábados, às 7 horas. Mas podemos ter vídeos extras, e provavelmente teremos isso em outubro, porque eu tentei encaixar alguns vídeos que não entraram na programação, então fiquem atentos, ative a notificação, para você receber quando eu postar um vídeo extra, né? Então é isso, bora, chega de blá, 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 e vamos então para o nosso, para eu mostrar os livros que eu comprei. Os dois livros que eu vou mostrar para vocês eu comprei lá na livraria leitura, no dia que eu fiz aquele vlog, lendo como a Rory Gilmore. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar aqui. Foi um dia que eu tive uma rotina, Gilmore, só não fui para a Stashollow, mas tentei transformar o meu dia num dia de Rory Gilmore. E eu fui na livraria, e aí eu comprei o Segredo da Livraria de Paris, que eu já li e amei esse livro, gente, eu devorei ele. Eu peguei ele para ler, eu devorei, devorei ele 24 horas. É uma leitura muito, muito gostosa mesmo. E comprei também esse daqui, O Prazer de Ler, da Eluísa Seixas. Vocês viram que eu coloquei como meta para a leitura da Semana da Leitura Mágica. Aí, passeando pelo Calçadão de Campo Grande, tem uma lojinha que agora fechou, me dá até pena, fiquei até triste. É uma lojinha que vendia livros a R$10,00. E eu comprei esse daqui, ó, A Queda de Lorde Dreson. Esse livro veio embaladinho. Aqui dentro, olha, ele tem o marcador separado, tá vendo? E, junto, ele veio com esse daqui. Veio assim, ó, num saquinho embaladinho, ó, assim. Isso aqui é um bloquinho, ó, bloquinho simples, mas é sempre bem útil, né, para a gente. É, antes de eu abrir as outras caixas, eu vou mostrar o que eu comprei lá naquele sebo de R$5,00. Hoje, eu passei por lá, eu mandei uma mensagem para o rapazinho, ele falou assim, ó, toda semana está chegando um livro de ficção. Dá um bolinho aqui para você ver. E ele continua vendendo eles a R$5,00. Então, eu achei um livro que eu estou lendo, eu estou terminando a leitura, mas eu quero ter ele em físico e eu quero premiar vocês. Então, o que eu fiz, gente? Eu comprei logo dois, que é A Incrível Viagem de Shackleton. Então, aguarde que eu vou premiar vocês com um desses. Gente do céu! Eu só achei engraçado que a lombada, uma é assim, ó, e a outra não. Mas é a capa igual, da Sextante. Esse livro está acabando comigo. Eu tenho ele no Kindle, que eu comprei no Kindle para poder ler junto com o audiobook. Mas, gente... Ah, e o audiobook eu consegui de graça, porque a Outbooks liberou um dia aí de audiobooks gratuitos e você escolhia qual que você queria ouvir. Está sendo uma experiência muito legal ouvir o audiobook, porque o narrador, ele é muito expressivo, ele faz as vozes e ele fala com uma dicção excelente. Que inveja daquela dicção, gente! E eu sempre estou postando quando tem essas novidades, essas promoções, lá no meu Instagram. Então, se você não me segue, me segue lá no Instagram, porque eu estou sempre postando quando eu encontro essas coisas, né? Essas promoções legais. E aí, gente, eu comprei dois. Um para mim e um para vocês. Comprei O Menino do Pijama Listrado, do John Boyne. Eu, até hoje, não assisti o filme e não li o livro, porque eu queria o quê? Ler o livro para assistir o filme. Percebi que ele é um livro que dá para entrar em uma semana de leitura mágica e quem sabe no mês que vem. Está novinho, olha. Novinho mesmo. Aí eu achei o quê? Essa ediçãozinha lindinha da Pé da Letra que é de razão e sensibilidade. Aqui como é que ela é. Não sei como é a tradução, mas eu acho que eu vou arriscar ler nessa edição aqui. E ele é capa dura, tá? Olha como é que ela é muito bonitinha. A lombada. E, por último, um livro que foi um achado. Gente, esse livro foi lançado não tem muito tempo não, tá? Que é A Memória do Mar, do Calé de Hosseine. Hosseine. É tipo... É em quadrinho, né? Tipo uma HQ. É capa dura também. E cinco reais. Eu lembro que assim que lançou ela estava saindo bem carinha. E tinha gente lendo, gostando, indicando. Mas eu acabei esquecendo. E aí agora, quando eu cheguei lá, eu vi e falei Calé de Hosseine? Que livro é esse? Quando eu olhei, que eu lembrei. Muito bonita, né? Bom, essas foram as compras do Sebo. Agora, vamos à primeira caixinha da Amazon que está aqui, que foi a que eu abri. Ai, gente. Eu mereço. Eu já abri, olha. Esse aqui foram dois livros do dia do consumidor. Eu acho que foi. Foi uma promoção do consumidor da Amazon. Algo assim. Dois livros que eu quero, que eu já queria, já há muito tempo. Eu vi a Jaqueline do Estante Alada comentando. É de um autor que fala sobre coisas que eu gosto, porque fala sobre montanha e o relacionamento do homem com a natureza. Então, aqui estão os dois livros. Eles são daquela edição da Companhia de Bolso. Foram baratinhos. Cada um foi... Um foi 12, outro foi 13. E são esses dois aqui. Um deles é sobre montanhas... sobre homens e montanhas do John Krakauer. Aqui. O John Krakauer, que é um jornalista, ele conta sobre experiências de homens e montanhas e fatos curiosos. E aqui a gente tem um famoso dele, que é no Arrefeito, que é a história de uma expedição que não deu muito certo para o Everest. Gente, vocês sabem como é que eu... Eu amo tudo relacionado à montanha, montanhismo, trilha. Então, eu já estou assim, ó... Eu já estou quase parando tudo para poder ler esses dois livrinhos aqui. Vamos a essa daqui? porque eu acho que é algo que eu estou imaginando. Eu acho que é algo que eu estou achando. Mas eu não sei. Porque eu não tenho ideia do que seja, juro para vocês. É a primeira vez que eu não tenho ideia do que seja um recebido, né? Eu acho que é uma coisa, mas pode não ser o que eu estou pensando. Nossa, esse estilete aqui, gente, eu acho que se eu estivesse cortando com a língua, eu estaria cortando melhor do que ele. Oi, filho. Sem jeito, mandou lembrança, tá? Aí, está aqui. Ah, eu já sei o que é, gente. Ah, eu recebido, gente. Eu recebido da editora. Eu recebi da editora Aima, A Vagabunda, da Colete. é um livro de capa dura que eu vou fazer um projeto de leitura deste livro aqui. Eu vou anunciar lá no Instagram. Esse livro eu já estava para receber aqui há um tempinho. Ele não é capa dura, não. Agora que eu vi para ler esse é capa dura. Ah, eu não acredito. Ah, esse é vindo. que chique. Que chique. Então, ó, aqui está a lombada. Gente, aguardem que teremos leitura coletiva deste livro. Eu aguardo vocês, hein? Vocês vão participar junto comigo, hein? Estão intimados. Eu vou anunciar por aqui também. Então, fiquem nas pretas. Deixa eu colocar essa baguncinha aqui do lado. E agora nós vamos abrir a caixa maior. Essa eu sei o que que é. mês passado, no bimestre passado, eu acabei me enrolando e não paguei a caixa do clube Pedra Azul. E aí, esse bimestre eu paguei as duas. E eles mandaram as duas de uma vez só. E eu estou tão feliz. Primeiro, vamos então a caixa do semestre passado, que pode ser que alguém não tenha recebido a desse, que é da Escócia. E aí, eu deixo para o final, porque aí a pessoa para antes e não pega o spoiler, né? Se bem que eu, gente, eu não ligo para o spoiler. Quando eu vejo a primeira pessoa recebeu a caixa, eu nem conheço a pessoa, eu mando mensagem lá no Instagram e pergunto, vem cá, quais foram os brindes, qual é o livro. Eu não ligo para isso, não. Então, vamos lá. Abrir a minha caixinha. Itália, eu estava louca por essa, gente. E aí, porque o brinde dela, simplesmente, é um dos melhores brindes que qualquer leitor poderia receber. gente, a pedra azul, eles arrasam nas embalagens, porque vem tudo tão fechadinho e a caixa está maravilhosa, tá? Deixa eu só mostrar para vocês o detalhe de como que está a caixa agora. Não, dá até pena, eu não... Ai meu Deus, será que esse papel não sai? Não descola? É lindo! Vamos lá, abri a caixinha. Olha que papel amarelo, gente, esse amarelo é o amarelo do meu Instagram. Vou deixar a caixa aqui do lado, tá? Porque está tudo aqui. Ai, o amarelo do meu Insta, gente, está a coisa mais linda. Deixa eu tirar assim, que eu vou reaproveitar isso daqui. Dá para vocês, ó. Então, vamos lá. Marcadores, 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 lindíssimos da caixa, dente da caixa Itália, tá lindo, olha. Lindo, lindo, meu Deus. Vamos então primeiro ao livro, que é Um Romance na Sicília, da Anne Radcliffe. É, a Anne Radcliffe é autora de É o Castelo de Udolf? Ih, gente, agora me deu um branco. Mas eu acho que o famoso dela é esse. Se por acaso for, se não for, me vou me corrigir. Vou tirar aqui do saquinho. Gente, essa capa também está linda. Olha esse tom de azul. Ai, gente, que coisa mais linda. Tô quase colocando esse livro aqui para ler no Vitor, Um, um, um. Aí, o brinde, gente. Gente, já tem 16 minutos de unboxing. O brinde é simplesmente um outro livro. Que coisa melhor? Da Gáskel. Olha, que gracinha. Deixa eu tirar o plástico. É um livro As Confissões do Sr. Harrison. Ai, gente, que coisa mais fofinha. Ai, olha. Ai, que leitor não ama ganhar livro e de brinde mais um livro. Gente, parece aquela piada do mineiro, sabe? Tipo assim, ah, um gênio aparece para um mineiro e pergunta o que ele quer. Ele fala que ele quer um queijo. Aí, depois ele fala que ele tem mais um outro pedido. Ele fala que ele quer outro queijo. Aí, ele pergunta, aí o Gene fala você tem mais um pedido? Ele fala que ele quer uma mulher. Aí, o Gene pergunta por que você pediu dois queijos e uma mulher? Aí, ele fala porque eu fiquei com vergonha de pedir mais um queijo. É mais ou menos por aí. Precisa rir não, gente. Vamos, então, abrir a caixinha Escócia. 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 É Genóvia, né? Tudo bem. Quem assistiu o Gene de A Princesa vai entender referência. Gente, a Escócia foi um dos lugares mais lindos que eu conheci na minha vida. Tudo bem que eu não conheci muitos lugares, mas eu fiquei apaixonada pela Escócia. Quando eu soube que a caixa era Escócia, eu falei, ai meu Deus, ai meu Deus, eu vou ter um treco. e aqui está vamos entrão, vamos entrão, né? Cá está o papelzinho lindinho que vem tão embaladinho, bonitinho, gente. Ai, a Pedra Azul caprichou. Vamos aos marcadores. Eu tenho que fazer logo um vídeo mostrando para vocês organizando meus marcadores. tá aqui, ó, os marcadores que vieram. Lindos, lindos, como sempre. O nome da escritora é Margaret Olifant, Olifant, e o livro é Esther. Deixa eu tirar aqui. Gente, eu estou amando que a Pedra Azul está fazendo as capas foscas. Eu amo capas foscas. Amo. e aqui está. Gente, está dizendo aqui se eu gosto de Jane Austen. Se você gosta de Jane Austen e o Wick Collins, certamente apreciará Esther. Lindíssimo. Olha isso, gente. Ai, cheirinho bom. E o brinde é uma cadeirinha de capa dura, gente. Com a capa do livro. Essa aqui eu não vou nem usar, porque dá até pena. Dá pena de usar um negócio tão lindinho que é. Vamos abrir. Olha que linda. Olha que linda. linda. E ela é assim, sem pauta. Olha que coisa mais fofa. Bom, gente, até agora, até este exato momento, são esses os livros novos de unboxing, de sebo e etc. que chegaram por aqui. Aqui estão. Caso cheguem mais livros, que eu sei que irão chegar antes de eu postar esse, e vou colocar tudo junto para que vocês assistam um unboxing único, certo? Então é isso. Eu vou me despedir, porque se por acaso não tiver o outro, vai ficar estranho se eu não me despedir desse, né? E se por acaso chegar, eu corto a despedida. Bom, o que eu falei com vocês que ia acabar chegando logo depois a outra caixa da Amazon chegou rapidinho. A Amazon está entregando até rápido aqui em casa, gente. Na caixa postal é que eu estou com problema para receber. Então eu estou jogando o endereço aqui de casa mesmo. Só tem dois livros que, assim, não tem nem previsão, porque depois que eu comprei que eu vi, eu não sei se está aguardando impressão, eu não sei o que houve. Eu sei que ainda está, assim, naquele processo ainda para ser enviado. Então, vai demorar um pouquinho. Então, assim que chegar esses dois eu mostro para vocês. Mas chegou a minha caixa. Chegou aqui ontem e aí eu deixei aqui o dia inteiro paradinha. Quer ver o que eu recebi? Quer ver o que foi que chegou? Vem aqui. Gostoso, meu gostosão, meu gostosão, meu gostosão peitudo. Nós vamos abrir a caixinha. Gente, os livros que estão aqui, meu Deus do céu, eu acho que é a compra que eu estava mais ansiosa. O que aconteceu? Eu, ultimamente, eu tenho olhado mais a minha lista de desejados da Amazon, né? E aí, tinha dois livros que eu queria muito. Um deles eu queria muito já há muito, 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 muito tempo. O outro eu queria muito desde o início desse ano e estou acompanhando os preços. E aí, quando o preço baixou, eu fui lá, assim, toda pimpona em serelepe e comprei, sim, comprei, por quê? Porque eu tinha prometido não comprar nada, mas aí chegou a quarentena e me deixou ansiosa. Chegou essa pandemia e aí eu pensei, ah, quer saber? O mundo pode acabar amanhã, então deixa eu ser feliz. O primeiro deles é o da Mari Del Priore, beijo-me onde o sol não alcança. eu acho esse título é meio sugestionável. Ai. Mas não é, gente, não é meio sugestionável. Mas eu estava doida para ler esse livro porque é uma ficção, né, histórica e eu amo, vocês sabem, né, vocês sabem que eu amo romances históricos. Então, ainda mais que se passa aqui na Brazola, né, aqui no Brazuca. Aqui está esse livro, ele já esteve com valores, assim, bem propícios, eu já vi ele por 12 reais, já vi ele por 17, depois ele foi para 19, ele nunca é muito caro. e agora ele estava por 9,90, aí eu comprei. cá está. Ai, meu Deus. Já curtiu o vídeo? O outro livro. Gente, esse livro eu estava ansioso, eu estava ansiosíssima para ele. Daisy Jones and the Six. Finalmente, gente, esse livro baixou, meu Deus do céu. que parto que é conseguir esse livro pelo menos por 29 reais, eu comprei por 29. Ele está sempre 39, ela vai para 35, 37, sei lá. E agora, eu tenho, eu vou parar a chamar de meu, gente, eu estou louca para ler este livro. E por último, nessa caixa, um livro que, ó, eu queria há muito, 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 mas, gente, muito tempo mesmo. E esse livro é sempre 40, já vi ele por 50. E, dessa vez, ele foi para 29 também, que é O Palácio de Inverno do John Boyney. Já se inscreveu no canal? Não acredito que agora eu tenho esse livro. Nem acredito que agora eu tenho este livro. Ai, aquele cheiro. Esse cheiro. Gente, eu preciso ler logo esse livro. Preciso. É isso, gente. Aqui está a caixinha. Assim que os outros dois chegarem, eu mostro para vocês. Se chegar antes de eu colocar esse unboxing no ar, que eu acho um pouco difícil, aí vou colocar tudo junto. Caso contrário, depois vocês verão em algum book haul. Aqui estão os meus livros. Então é isso, gente. Fica por aqui este mega unboxing do canal. É isso, então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, dessas comprinhas aqui. Me conta aí se vocês já conheciam algum desses livros, se vocês se interessaram. Lembrando que eu vou deixar o meu link de associado à Amazon aqui. Caso você queira comprar qualquer livro, não precisa ser só esses, não. Qualquer livro, clica nesse link e faz ali a sua busca. Compre com o meu link porque você não vai pagar mais nada por isso. Gente, os canais grandes, eu tenho um monte de gente comprando. Compra aqui. Tem um monte de gente comprando esse canal grande aí, ó, que tem um monte de seguidor. Eu tenho um pouquinho. Dá preferência para mim. Tá bom? Eles não vão nem sentir. É uma brincadeira, tá, gente? Vocês comprem com quem vocês quiserem. Mas, reveza então, tá? Reveza. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e a gente se vê no próximo vídeo.